Bem-vindo ao nosso canal, aqui nós vamos estar tratando de aterrúdia lídrica e vários outros assuntos relacionados a este tema. Você poderá acessar o nosso canal também no YouTube, Mendidito, e lá você pode postar por mensagens, sugestões, perguntas, também por meu e-mail, mendidito.com. Aqui você estará livre para estudar, porque o nosso interesse não é impor ideias, mas trazer conhecimento do estudo bíblico, conhecimento dos fatos da Bíblia que podem ser comprovados pela arqueologia nos vivos. Existe um estudo vasto, existe um material excelente e aí você não precisa ficar revirando ao ebro, nós vamos organizar tudo aqui para você, para quem tem interesse em buscar o verdadeiro conhecimento. Além do estudo bíblico, nós vamos estar explorando alguns temas também, sobre terapias naturais, alguns recursos para que você tenha uma vida melhor, comprovando que essas terapias naturais não ferem absolutamente a verdade, as pessoas cristãs não estão impedidas de se tratar com terapias naturais, com terapias holísticas, quando de uma certa forma alguns têm preconceito, nós vamos estar esclarecendo conhecendo que essas coisas não estão ligadas a bucharia, a nada de negativo, mas absolutamente, a própria Bíblia diz que os alimentos seriam para os vegetais e tudo aquilo que Deus criou seria para o nosso alimento e as ervas seriam para o nosso tratamento de saúde. Então nós vamos estar explorando também estes temas no nosso canal. Mas inicialmente nós vamos ter um do Footseps Rodícias, que é um vídeo maravilhoso, onde nós vamos estar passando toda a vida de Jesus, as evidências bíblicas, as evidências arqueológicas, dos fatos bíblicos que Jesus viviu com pessoas e estudando também a parte da sua divindade e a mensagem maravilhosa que ele deixou. E a mensagem de Jesus é extraordinária, a Bíblia é extremamente interessante e emocionante e importante, mas depende apenas do enfoque que você dá, da forma que você explora e pesquisa estes fatos. Na Bíblia tem um pouco de tudo, romance, guerra, todo tipo de emoção que você procura está aqui neste livro. É um livro extraordinário, ele só precisa ser pesquisado, estudado e nós temos o maior interesse que as pessoas conheçam a Bíblia. Mas vamos de uma maneira, não vamos direcionar uma doutrina a uma determinada congregação, mas é o puro estudo da Bíblia baseado nos fatos e nas evidências arqueológicas e até científicas, de que esses fatos são reais. Um exemplo é de que o globo, a terra redonda, isso foi pesquisado e foi discutido durante tanto tempo, na Idade Média se negava isso. Então os cientistas tiveram que, passaram por sofrimento e até por punição, por dizer que a terra era redonda e a Bíblia já em Isaías dizia que Deus estava sob o globo terrestre e ele enxergava as criaturas pequeninas como refanhotes. E assim nós vemos hoje o espaço, a terra, o globo e as criaturas pequenininhas aqui. A Bíblia está repleta de fatos científicos, inclusive de que a vida está no sangue, já diz a Bíblia e isso é comprovado cientificamente, que a vida está no sangue. Inclusive George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, ele moveu, porque na época ele fazia sangria, era uma forma de tratar, uma forma arcaica de fazer tratamento de saúde. Sangravam a pessoa e aí achavam que a doença saia, o veneno saia naquele sangue que era retirado da pessoa. Na verdade a vida era retirada da pessoa, foi assim que ele moveu. e assim muitas pessoas. E a ignorância tem segurado o avanço da humanidade durante muito tempo. Nós sabemos que Deus não quer que a humanidade fique parada no tempo. Deus não tem absolutamente nada contra a ciência. Então nós estamos aqui para defender a Bíblia, mas também a história, a ciência, o conhecimento que Deus tem permitido a humanidade encontrar até hoje. Eu vou estar sempre aberta a perguntas, a questionamentos e estou muito feliz por iniciar este trabalho. Todos são bem-vindos. Nós não representamos uma congregação específica, embora nós estamos trabalhando com o material arqueológico da Sheffield's Chapel, dos Estados Unidos, o pastor Alan Newey do Arkansas e nós estamos muito honrados de fazer este trabalho. Nós não vamos ter nenhum benefício, nós não estamos pedindo ações, não vamos ter nenhum lucro com isso, nem queremos nenhum crédito com isso. Nós só queremos expor a verdade e temos, eu e meu esposo, as pessoas que estão colaborando conosco, temos grande alegria de que a verdade seja aberta a todos. E a verdade é pura e simples, como se a ciência diz, H2O é a água e sempre será a água, foi assim que Deus criou. Deus criou de todas formas simples, Ele criou um sistema que funciona o fossilismo. As estações continuam, os animais se reproduzem, as próprias plantas continuam se reproduzindo. A natureza é perfeita e existe uma extraordinária inteligência por trás dela. E nem por isso nós vamos ligar os fatos científicos, nós vamos estudá-los e esclarecer a todos que estiverem interessados. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal e estaremos aqui disponíveis para todos que se interessaram. Muito obrigada.